O objetivo do grupo foi pedir apoio dos vereadores para regularizar a situação das chacras de recreio na zona rural de Limeira. Os moradores usaram a tribuna livre da Câmara na sessão desta segunda-feira. A nossa intenção aqui é que o Executivo crie uma lei municipal para poder regularizar todas as chacras que ele considera como chacras de recreio. Tem um provimento de 2013, que foi elaborado ou registrado no último dia 19, que com essa lei municipal, o prefeito criando aí, ela anda paralelo a esse provimento que possibilita a regularização de todas as chacras de recreio. Os vereadores ouviram e orientaram o grupo para que se una na formação de uma associação e assim ganhem força. Então a primeira coisa é montar a associação, cada condomínio montar a sua associação. E depois disso buscar formas, buscar encontros com a prefeitura, com a participação dos vereadores, para que o prefeito possa apresentar um projeto de lei para que sejam regularizadas essas chacras. Em Franca, o prefeito municipal, o prefeito, fez uma lei municipal regularizando 5 mil chacras. Então é um processo demorado? É um processo demorado, mas tem que começar. O vereador José Roberto Bernardo deixou ainda uma pergunta no ar. São mais de 5 mil chacras que estão na situação, a mesma situação da água espraiada. Mesma situação, por que só a água espraiada foi derrubada? Então são perguntas que a gente não consegue respostas, e não consegue respostas. E a resposta que a gente teve do Marcelo Kog, que é o secretário da Agricultura, ele disse o seguinte, que não será mais derrubado nada. Só que não se faça mais nada. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.